Como nós prometemos, estamos aqui de volta, eu, Rodolfo, e agora junto com ela, maravilhosa, já chegou por aqui e nós vamos abrir um bate-papo sobre INSS, viu pessoal? Recebemos aqui a doutora Saratielli Milena Avelino Lemos, advogada natural de Alpinópolis, Minas Gerais e residente em Piuí. Pós-graduada em Direito Imobiliário e Direito Processual Civil, pós-graduanda em Saneamento Básico, membro do Marketing Jurídico da OAB de Minas Gerais, membro da Comissão de Direito da Escola da OAB em Piuí, ex-assessora de juiz, ex-assessora jurídica municipal, atualmente secretária de Infraestrutura, Saneamento e Meio Ambiente do município de Doresópolis, advogada atuante nas áreas criminal, cível e previdenciário. Muito bom dia doutora Saratielli, seja bem-vinda. Bom dia Marisol, tudo bem? Tudo bem com você? Bom dia Rodolfo. Bom dia doutora, bem-vinda. Obrigada, ó, tô muito feliz, agradecida pelo convite de estar aqui hoje, viu? O prazer é todo nosso, viu? Nossos ouvintes estão aqui, olha, já mandaram um monte de perguntas. É mesmo? Já chegou muitas perguntas aqui, a primeira chegou lá pertinho das 9 horas da manhã. Mas eu acho que pra gente começar tudo, vamos começar assim, lá do comecinho, o que que é o INSS? Pra que ele serve? Por que ele foi pensado um dia? Então Marisol, é o seguinte, o INSS, ele foi pensado, né? Pra aquelas pessoas poderem ter... Não tem problema, pode ficar tranquila. Não, 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 não fique nervosa. É, serem assegurados aí, né? Quando não conseguirem mais trabalhar, em um momento quando eles estiverem já idosos. Pra isso é que foi pensado aí o INSS, né? E a Seguridade Social. É aquele pessoal assim, né? Que a gente sabe, trabalha a vida inteira enquanto a gente tem saúde. Mas quando a gente chega lá no finalzinho da vida ou mais pra frente, você começa a ter uma dorzinha aqui, outra ali, fica um pouco mais difícil de trabalhar. E aí você, é aquele benefício que você recebe de volta, não é? Exatamente, é isso mesmo. Então uma proteção às pessoas, né? Que estão nos riscos aí sociais, né? Que estão sendo privadas aí do sustento da vida digna, como doença, até a morte, né? Uma incapacidade. O desemprego também. Então, vamos, 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 é o seguinte. Muita gente, eu acho que uma das maiores dúvidas quando a gente fala sobre INSS é do tempo de aposentadoria. Porque antigamente a pessoa tinha que, ela tinha que contribuir durante um tempo, né? E hoje em dia mudou pra idade e tudo mais. Essa mudança realmente foi muito significativa, assim? Olha, assim, no meu entendimento, ela foi significativa, né? A mudança veio aí em 2019, né? No governo do Bolsonaro. E aí a mudança foi na questão da idade. Os segurados rurais não teve alteração nenhuma. Mas pra os outros mudou aí a regra, né? Que antes da idade, a questão que homens antes aposentavam com 62, passou pra 65 anos. E o tempo de contribuição agora são 20 anos pra homem e antes eram 15. E as mulheres também, que antes eram 60 anos de idade e hoje passou pra 62 anos e 15 anos de contribuição. E como que é a parte dessa parte rural da aposentadoria? Que você disse que se manteve como sempre foi. Como que é, na verdade? Como que precisa ser pra você poder se aposentar como trabalhador rural? Então, trabalhador rural pra homem, né? 60 anos de idade e 55 anos pra mulher, né? E o tempo de contribuição, 15 anos. Entendi. Rodolfo, tem alguma pergunta aí dos nossos ouvintes? Tem sim. A gente tá com a caixinha aberta lá no nosso Instagram. Arroba OndaOS FM Oficial. E lá você pode fazer a sua pergunta e mandar aqui pra doutora Sara Tiele. E aí eu já tô abrindo aqui porque o... Ah tá, consegui abrir. Tem uma pergunta aqui na caixinha que é do Galvão. Ele tá falando assim, doutora, revisão da vida toda. Todo aposentado tem direito? Como que funciona? Então, Rodolfo, não é todo aposentado que tem direito, né? A revisão da vida toda. Essa revisão hoje, ela é um dos assuntos mais comentados, né? Na atualidade. Porque o STF decidiu recentemente por essa revisão aí. É necessário consultar, né? Um especialista na área pra verificar se você tem direito ou não tem. É basicamente o quê? É porque você pode vir a aumentar, né? O valor da sua aposentadoria porque é feita uma reavaliação e um recálculo, né? Então, ela tem aí o objetivo, essa revisão, de incluir, né? Os seus salários anteriores a julho de 94 no cálculo. Eu tenho até um exemplo aqui, quer ver? A gente tá ao vivo pelo site www.ondosfm.com.br Você pode ir pra lá e assistir a gente também, viu? É verdade, viu, pessoal? Estamos ao vivo aqui. E pro pessoal que tem também Smart TV, também estamos. Pessoal da Link TV, da Map TV, estamos aí, viu, pessoal? Pode chegar junto, pode mandar mensagem aqui que nós vamos conversar hoje. Então, sobre a revisão da vida toda, eu vou citar um exemplo aqui que eu peguei aqui. O segurado Leandro, por exemplo, ele trabalhou em um banco por 20 anos até 93. Durante esse período, ele recebeu um salário acima do teto do INSS. Mas ainda em 93, Leandro decidiu deixar o seu trabalho no banco pra abrir o próprio negócio, uma panificadora. Então, de 93 até 2014, o segurado pagou o INSS com valor na faixa do salário mínimo. Em 2014, contudo, o Leandro parou de trabalhar. Assim, ele conseguiu se aposentar por tempo de contribuição, quando completou 58 anos de idade. Com isso, o valor da aposentadoria de Leandro ficou no patamar de apenas um único salário mínimo. Afinal, a forma de cálculo da aposentadoria desse segurado só considerava as contribuições posteriores a julho de 94. Todas as contribuições no teto do INSS de quando ele trabalhou no banco não foi considerada. Porém, agora, com a aprovação da revisão da vida toda, todas as contribuições de Leandro podem ser consideradas no cálculo, inclusive os 20 anos em que ele trabalhou no banco. Nesse caso, e após buscar o auxílio de um advogado especialista, Leandro descobre que com a aplicação da revisão da vida toda, sua aposentadoria poderia aumentar. Passaria de um salário mínimo para R$ 4.931,00. Valores referentes a 2016, que foi quando ele se aposentou. Hoje, por exemplo, em 2023, ele receberia aproximadamente um valor de R$ 6.861,10,00, devido à correção monetária. Além do mais, ele também teria o direito de receber R$ 250.000,00 de valores atrasados. Então, assim, para quem tem contribuição alta antes de 94, eu indico isso aí, procurar um advogado para poder fazer essa análise e fazer esse cálculo, né? Para a pessoa verificar certinho. Pois é, muita gente também, acho que uma das maiores dúvidas é se a dona de casa tem direito à aposentadoria. É, e olha que a nossa audiência com donas de casa aqui, doutora Saratielli, é gigantesca. Elas sempre participam com a gente, então pode ser que essa seja a dúvida de muitas, né? Que estão ligadas com a gente agora que não doem. Isso, com certeza. Falaram, olha, eu não saía para trabalhar, mas trabalhei a vida inteira aqui em casa, né? Que é um esteio também, talvez, do marido ou da esposa que sai para trabalhar. A pessoa que fica em casa não está lá assistindo televisão o dia inteiro, ela também está trabalhando. Verdade. E chega uma hora que ela fala, eu também quero o meu INSS, ela tem direito, doutora? Pois é, não é assim a questão, se eu trabalho, eu tenho direito, né? Você tem que contribuir. A dona de casa, ela pode contribuir sim, né, para o INSS, mas como contribuinte facultativa. Então ela tem que ir lá, adquirir aquele carnezinho e fazer eu realizar o pagamento mensal. Ela paga, todo mês ela destaca um recibo para já ir ter ali aquele controle, né? Isso, e tem que pagar aí, né, por 15 anos. É agora, se começar a pagar agora, a partir de 2019, é 20 anos. E se acontecer, por exemplo, vai, na pandemia, o marido perdeu o emprego e a dona de casa está lá pagando o carnezinho dela bonitinho, só que apertou demais o orçamento e ela não conseguiu pagar alguns meses. Tem como você pagar esse atrasado? Ou lá na frente isso pode dar problema? Você continua pagando de onde você conseguiu? Como que funciona? Sim, é o período da carência, né, que fala que você tem a qualidade de segurado. Se você ficar 12, mais de um ano sem contribuir, você perde aquela qualidade de segurado. Mas no caso do carnezinho, depois se ela voltar a pagar e ela pagar uns 4, ela já volta a qualidade de segurado de novo. Mas ela tem que pagar aqueles que ficaram ou daqui pra frente e já com 4, ela já volta? Ela pode pagar depois pra frente, não há necessidade. Mas se ela quiser, né, pra uma questão de contagem depois, ela pode pagar os atrasados, sim. Bom, eu tenho um áudio aqui de um ouvinte, o seu Antônio, vamos colocar? Vamos, vamos sim. Ele mandou uma dúvida aqui pra gente, era 9 e 18, então se você tiver algum problema na audição, você me avisa, tá bom, doutora? Por favor. Tá bom. Vamos lá, 1, 2, 3 e fala, seu Antônio. Oi, bom dia, Mari, bom dia, Rodolfo. Aqui o Antônio. Gostaria de fazer uma pergunta pra doutora. Eu tenho 60 anos, sou fichado desde 83, se eu posso me aposentar. E receber algum seguro-desemprego. Esse seguro-desemprego, esses meses que o governo me pagou, vai ser descontado no meu NBS? Por favor. Obrigado. Bom dia, tchau, tchau. Imagina, tem mais um aqui, vamos ver. Ou seja, vai ser descontado no meu tempo de serviço que o NBS vai contar aí, das contas? Então vamos lá, ele fez duas perguntas, né? Se ele pode se aposentar, que ele já tá lá desde 87, contribuindo, tem 60 anos, e recebeu auxílio-auxílio também, né? Do desemprego, que ele falou. Seguro-desemprego. Isso, e aí depois tá preocupado de tirarem lá na frente isso dele. Isso. Tudo bem, seu Antônio, então? Não, não vai ser descontado, não, esse seguro-desemprego seu, depois lá na frente, não. O senhor falou que o senhor tem 60 anos, né? E contribui desde 83. Se essa contribuição aí, ela foi ininterrupta, né? E já deu mais de 15 anos, o senhor já pode se aposentar, né? Por tempo de contribuição. O senhor não me falou qual é a sua qualidade de segurado. Se for rural também, já encaixa, com 60 anos. Ah, entendi. Mas se não for rural, é só com 62 anos. Falta dois aninhos aí. Falta dois. Tá quase, viu? Ó, você que tem aí a sua, que tem a sua dúvida sobre INSS, nós estamos recebendo aqui a doutora Sara Thiele Lemos, ela tá respondendo as perguntas dos ouvintes, você pode mandar pro nosso WhatsApp, pra quem tá chegando agora, né, Marisol? Isso, com certeza, a gente já deixa vocês a par de tudo que tá acontecendo por aqui. E é isso aí, pessoal, pra você que tá chegando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo, e é o seguinte, o que tá rolando aqui hoje, além de muita música boa, notícia e tudo mais que a gente já falou, até a previsão do tempo, né, Rodolfo? Pois é, até a previsão do tempo, esse dia maravilhoso nessa cidade, carinho, esse céu azul do Charlie Brown. Isso, ó, maravilhoso. E além de tudo isso, nós estamos recebendo aqui a doutora Sara Thiele Lemos. Ela é advogada natural de Alpinópolis e redesídia aqui em Piuí. É pós-graduada em Direito Imobiliário e Direito Processual Civil e atuante nas áreas criminal, cível, previdenciário e administrativo. Bom, com toda essa gama de conhecimento dela, hoje nós escolhemos falar sobre INSS, que é um assunto muito importante, né, doutora? Sim, muito importante. Um assunto que quase todo mundo tem dúvida. É verdade, todo mundo tem na família, né? Se não tem, ainda vai ter. É, um dia você vai precisar, todo mundo um dia vai precisar mesmo, doutora, do INSS? Todos nós? Vai sim, com certeza, principalmente aí no final da vida, né? Pois é. Bom, os nossos ouvintes, a gente avisou pra eles ontem, né, que teríamos essa entrevista aqui hoje e eles já bombaram o nosso WhatsApp. Que bom, que bom. E vamos então ouvir aqui o áudio da Lilian, que ela mandou uma pergunta também e a doutora vê aí se pode responder, se dá pra responder pra ela, tá bom? Vamos lá, então. Então, bora. Lilian, bom dia. Mari. Oi, meu bem. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem? Tudo. É a Lilian da Fazenda Santos. Deixa eu te falar, eu queria perguntar, doutora, eu tenho mais ou menos 30 anos de roça ou mais, sabe? E eu tenho fibromalgia, tem dia que eu não consigo nem levantar da cama, tomando os remédios que eu tomo, sabe? E não tá adiantando. Tem alguma coisa do INSS sobre fibromalgia ou não? Obrigada, viu, com Deus, todo mundo. Obrigada a você, sua maravilhosa. Vamos lá. Bom dia, Lilian. Então, Lilian, a sua resposta é sim. Tem alguma coisa sim no INSS pra você. Porque a fibromialgia é uma doença que causa dores, assim, em todo o corpo, né? E ela pode desencadear aí e acarretar outros problemas de saúde. Então, você pode ter direito aos seguintes benefícios, que é um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez ou até mesmo o BPC. Mas você precisa passar por uma perícia, certo? Então, consulta aí o advogado de sua confiança, né? E procure seus direitos. Isso mesmo. Bom, tem aqui uma outra ouvinte nossa, o Flávio, na verdade. Ele escreveu o seguinte, ó. Eu tenho 50 anos e eu vi uma pessoa falando no TikTok que quem trabalha com o trabalho insalubre pode se aposentar com 15 anos de contribuição e 50 de idade. E eu tenho 30 anos de contribuição. Ele quer saber se isso é verdade, se procede. Sim, existe aí a aposentadoria especial, né? Por insalubridade. Ela é pra quem trabalhou em 25, 20 ou 15 anos com agentes nocivos à saúde. Sejam eles físicos, químicos ou biológicos. Mas é preciso verificar o grau dele, né? Ele não falou qual é o caso dele. Então, ele tem que consultar o advogado pra analisar aí, né? Em qual que ele vai se enquadrar. Então, tá bom. A Eunice chegou por aqui também e falou assim pra gente, olha. Eu gostaria de saber da advogada se eu posso pedir auxílio-acidente junto com o auxílio-doença, pois eu tenho minhas restrições por causa do trabalho. Vou fazer 57 em dezembro, tenho 28 anos de contribuição. Falta quanto tempo, pois eu tenho muitos problemas de saúde e todos eles, diz ela, que é relacionados ao trabalho. Eunice, bom dia, tudo bem? Então, o auxílio-acidente e o auxílio-doença, né? Eles são benefícios aí, primeiramente, que eles não podem ser acumulados. Ou é um ou é outro. Você também tem que passar pra uma perícia pra verificar qual é o caso, né? Porque o auxílio-doença aí, ele te deixa incapacitado por um tempo aí, temporariamente, né? Do serviço. Já o auxílio-acidente, ele te deixa com um condicionamento aí que você não consegue trabalhar por uma doença aí que é ocupacional, que ela é em razão e sequelas, né? Que reduz a sua capacidade. E ele, esse auxílio-acidente, é pra quem foi acometido dentro do trabalho. Então, é diferente. Então, assim, e ela me perguntou quanto tempo ainda falta. Isso. É a idade que ela falou, 58 anos, pra ela se aposentar e vai depender do caso dela, né? Se ela é rural, que ela não falou. Então, tem que consultar um advogado pra verificar. Sobre o auxílio, não tem que ter um tempo. Você tendo a qualidade de segurado, você já faz a perícia. Então, tá bom. Bom, quero aproveitar aqui e mandar um abraço pro Roberto de Campos, que chegou por aqui. Falou que ele demorou, mas chegou, viu? Ah, que bom. E mandou a foto aqui. Chegou a tempo. Uma foto maravilhosa dele. Um abraço. Viu, Robertão? Se tiver aí alguma dúvida sobre INSS, manda pra gente, que hoje nós estamos recebendo a doutora aqui. Ela tá falando pra gente sobre INSS, né? Várias dúvidas dos nossos ouvintes e nossas também, né? Isso mesmo. Então, mande já a sua dúvida pra cá, pra doutora 3799866103. Pois é, a gente recebeu uma interessante lá no nosso Instagram, né? Querendo saber sobre o auxílio de quem tá encarcerado e tal. Você tá com ela aí, Rodolfo? Tô sim. Doutora, é uma pergunta que vem lá do Instagram. Quem está encarcerado tem direito ao auxílio reclusão? Olha, primeiramente, não é o encarcerado que vai receber o auxílio. O diferente do que todo mundo pensa, né? Não é uma bolsa crime, nem uma bolsa preso. Porque esse auxílio é muito criticado. Esse auxílio, ele vai pro familiar, né? Do recluso. Não é para o recluso. Então, é pro familiar, aquele familiar que perdeu ali o seu provedor. Sim. Porque muitas vezes a pessoa tem filho, né? Como que é que vai criar aquelas crianças? Mas é necessário estar dentro dos requisitos que estão previstos em lei. Dentre eles, ser de baixa renda. Não é qualquer um. Às vezes a pessoa tinha lá um salário de 5, 10 mil reais. Vai preso, a família não recebe o auxílio reclusão. Tem que estar dentro de um teto ali previsto na lei. E tem que ter sido contribuinte do INSS, agora com a alteração da lei, nos últimos 24 meses. Então, se ele começou ali a contribuir e dali dois meses foi preso, não tem direito. Entendi. Os últimos 24 meses ele tem que ter sido contribuinte. Tem que estar pago ali bonitinho. Isso, tem que estar tudo pago. Aham. E quem beneficia, só desculpa Mari, quem beneficia desse auxílio são os familiares. Os familiares, os dependentes direto aí, né? Filhos e esposa tem que comprovar aquela dependência. Porque às vezes alguma esposa pede, mas fala assim, ah, mas você trabalha? Aham. Você trabalha, tem esse serviço, então aí não se enquadra. Você tem como continuar vivendo sem a pessoa, a mesma pessoa estando na rua, né? Sim, então no caso seria para dependência, porque aí às vezes uma criança menor de idade, né? E se enquadra aí. Então tá bom. Bom, o que vocês acham da gente soltar mais umas músicas e a gente volta daqui a pouquinho com mais perguntas? Isso, você manda para cá a sua dúvida para a doutora Sara Tiele. Ela está respondendo hoje os assuntos voltados aqui para o INSS. Mande a sua dúvida, faça uma pergunta pelo nosso WhatsApp. É isso mesmo. Ou ainda pela nossa caixinha de perguntas que está disponível lá no nosso Instagram, no eStory, né? Isso. Tem que clicar lá naquela bolinha para você achar a nossa caixinha, viu pessoal? Isso, corre lá. Bom, enquanto isso, Edson e Hudson passando por aqui para vocês. Ê coração! Ai, ai, ai! Isso aí, pessoal. Já estamos de volta aqui com o Show da Onda Especial hoje, hein? E o nosso Show da Onda Especial hoje é mais que especial porque nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Sara Tiele Lemos. Ela é advogada atuante nas áreas criminal, cível, previdenciário e administrativo. E os nossos ouvintes estão aqui, olha, mandando mensagem uma atrás da outra. Hoje o nosso assunto é INSS, né, Rodolfo? É isso aí. E para você fazer a sua pergunta para a doutora, você manda aqui no 379-9866-1003. Faça uma pergunta objetiva, caso ela não consiga responder tudo hoje, porque a gente está recebendo uma demanda muito alta aqui. Enorme! A doutora, ela vai voltar no programa a cada 15 dias e aí a gente vai guardar essas perguntas para a gente estar levantando essas questões novamente, mas vai mandando. Posso já fazer a pergunta? Com certeza! Tem um ouvinte que ligou aqui, doutora. A Neide ligou no telefone aqui da Onda Especial e perguntou o seguinte, ela quer saber para o marido dela. Ele tem mais de 30 anos de contribuição, hoje ele tem 55 anos e a profissão dele é soldador. Ele tem direito ao INSS? Neide, né? Neide. Bom dia, Neide, tudo bem? Então, Neide, o caso dele, ele já tem o tempo de contribuição, né, que são 30 anos, né? Isso, Rodolfo, 30 anos, né? Isso. E ele é soldador. Então, no caso, ele ainda não completou a idade. E em razão da mudança da lei de 2019 para cá, ele vai ter que, a gente vai ter que calcular o pedágio dele. O pedágio em termos técnicos, dizendo, que é uma transição. Então, é necessário fazer isso aí para ver quando que vai dar. Ele certamente se aposentará antes dos 65, mas tem que analisar o caso dele. E aí, você tem que procurar o seu advogado de confiança para ele poder estar fazendo esse cálculo para ele, tá bom? É isso mesmo. Muito boa pergunta e muito boa resposta também. Um abraço aí, Neide. Bom, tem aqui uma, olha, oi, bom dia, tudo bem? Gostaria de saber, eu sou MEI e pago o Simples todo mês. Conta como contribuição para a aposentadoria? Quem trabalhou como agricultor num terreno da família de 12 às 18? Soma como contribuição? São duas perguntas. Duas perguntas. Primeiramente, a do MEI. É o Adaelson. Adaelson. Sim, o microempresário individual, ele contribui mensalmente para a manutenção da empresa. Então, assim, ele como contribuinte, ele tem direito a se aposentar, sim. A outra pergunta, qual que é? Você pode me repetir, por favor? Ele está perguntando que ele, quem trabalhou como agricultor no terreno da família de 12 às 18, se soma como contribuição? Sim, é agricultor, né, segurado especial, e é preciso aí também consultar um advogado para verificar qual é o tempo de contribuição, qual é a idade da pessoa, certo? Certinho. Bom, a Luara Anilo, ela é nossa ouvinte lá de Alpinópolis, né, da famosa Ventaninha. Isso. É da minha cidade, viu? Ela é maravilhosa, participa sempre com a gente. Todo dia. E mandou uma pergunta muito boa também, né, Rodolfo? Isso mesmo. Posso ler? Pode, mandou. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu tenho uma pergunta para fazer para a doutora Saratielli. Meu pai tem 55 anos e tem fibromialgia. O corpo inteiro dói. Tem dias que está bom, tem dias que não. Muitas pessoas falaram para ele que ele tem direito à aposentadoria. Gostaria de saber se ele tem mesmo esse direito, doutora. Ele é produtor rural. Então, bom dia aí, né, minha conterrânea. É, eu já falei aqui, né, sobre a fibromialgia, né, é preciso ele passar por uma perícia. Como ele é trabalhador rural, então ele está aí, se enquadra aí no segurado especial. E ele pode estar requerendo aí, junto ao INSS, um auxílio doença, né. E aí, de acordo com a perícia, se a perícia verificar aí que ele tem uma invalidez aí permanente, pode até estar se aposentando. Depende do que vai dar na perícia. Bom, a Zilda chegou por aqui também e ela mandou um áudio para a gente. Vou soltar o áudio e tem uma pergunta dela, tá bom? Então, vamos lá. Diga, Zilda, maravilhosa. Bom dia. Bom dia. Deixa eu te perguntar. É, eu sou a Zilda, moro na Lagoa de Trás. Antes, gostaria de saber uma dúvida sobre o INSS. Eu pago há 12 anos o INSS como dona de casa. E tem muita gente que fala que não vale pagar esse INSS. Então, eu gostaria de tirar essa dúvida. Se vale ou não. E quais os benefícios que ele traz para a gente? Tem quem paga, né, o INSS, dona de casa. Quais os benefícios que tem? Obrigada. Obrigada a você. Bom dia, Zilda. Sim, com certeza. Você, inclusive, deve continuar pagando. Eu te oriento nesse sentido, porque já tem 12 anos que a senhora vem contribuindo. E para a senhora poder se aposentar futuramente. Eu acho que eu já até falei sobre isso aqui, da dona de casa, do carnezinho, que é o segurado facultativo. Então, tá bom. Bom, então continue pagando, né? É, a indicação é essa. Continue pagando aí em dia para que ela tenha esse benefício. É isso aí. Bom, tem um ouvinte aqui, o Defer São Paulo. Ele escreveu o seguinte. Bom dia. Sobre o INSS, eu queria saber. Eu completei 35 anos de contribuição e 53 em maio. Eu já tenho direito? Bom dia. Olha, tem que verificar essa situação sua, né? Junto a um advogado, para ele poder analisar esse cálculo aí. Porque tem a questão do pedágio aí, né? De 2019 para cá. Então, cada caso é um caso e precisa ser analisado. É isso aí. Bom, a gente tem um ouvinte aqui também, que chama Vicente. E ele mandou até uns prints aqui para a gente. Disse o seguinte, ó. Bom dia, Rodolfo e Mari. Um segurado do INSS que está na seguinte condição para se aposentar. Ele mandou aqui o print para a gente, né? Que a doutora já está em mãos aí. Falando o que aconteceu no aplicativo dele. Conforme detalhamento, ele vai conseguir se aposentar dentro desse prazo que está sendo informado pelo cálculo do INSS. A gente já vai ver aqui para você, tá bom? É aquele que está faltando 24 dias para o aniversário. Ó, está quase lá então, né? Está quase. Como que é a situação dele, doutora? Isso mesmo, Marisol. Marisol aí já está bom entendedor aí. Aqui, pelo print que ele mandou, né? Isso aí é um cálculo que ele entrou aí no... Junto ao meu INSS, né? E é onde é realizado lá o cálculo. Fala-se aí que ele já, né? Completou o pedágio 100% completo. E a idade dele, 59 anos, 11 meses e 6 dias. Faltam 24 dias. Pelo print que ele nos encaminhou, que é isso. Então, viu, é, qual que é o nome dele? É. Eu acho que ele nos encaminhou o WhatsApp. Mas, é, faltam poucos dias, então. Falta só um pouquinho, daqui a pouco. É uma expectativa boa, né? É verdade. É muito maravilhosa. Bom, então agora chegou a hora da gente soltar mais umas músicas. E a gente volta já já com muito mais, falando mais sobre INSS, tá bom, doutora? Você tem mais um tempinho para ficar aqui com a gente? Eu imagino que sim, eu acho que eu consigo. Então, tá bom. Bom, chegando por aqui, nós estamos recebendo aqui a doutora Saratielli Lemos. Ela é advogada atuante nas áreas criminal, civil, previdenciário e administrativo. Ou seja, tudo que todo mundo quer saber. Pois é, todo mundo quer saber. E a gente está com perguntas aqui, doutora. Quem ligou aqui foi o Onésio. E a situação dele é a seguinte, ele aposentou por fator previdenciário. Eu não sei o que é isso, talvez a senhora pode nos explicar. E por 16 anos ele pagou um valor maior. E agora que ele se aposentou, ele está recebendo um valor menor. Ele quer saber se existe a chance dele recorrer ou rever, fazer uma revisão. Como funciona? Então, Rodolfo, o fator previdenciário, ele multiplica o tempo de contribuição por uma alíquota. E depois ele divide esse resultado pela expectativa de vida da pessoa. Nesse caso dele aí, é preciso analisar duas coisas. Quando que ele se aposentou, porque tem o prazo decadencial, se já foi há mais de 10 anos, não há possibilidade de revisão. Então, ele precisa consultar um advogado especialista para verificar essa possibilidade dele rever. Porque a situação dele é muito ruim, já que reduziu o valor da aposentadoria dele. E pagou a mais, né? Pagou achando que ia receber uma coisa e na hora que foi receber, recebeu outra. É verdade. É verdade. Bom, vamos lá. Tem mais ouvintes por aqui. A gente está quase chegando no finalzinho. Então, a gente tem que dar uma correntinha. Bora lá. Tem sim, viu? Vamos com a Maria Lúcia primeiro aqui. Áudio 123 e já. Manda ver, sua linda. Oi, Mari. Oi, Rodolfo. Oiê. Bom dia. Bom dia, doutora, que está aí no estúdio também. Eu gostaria de saber se uma pessoa que recebe pensão por morte, depois ela pode receber também aposentadoria pagando o INSS? Ela manda outro aqui, ó. Meu nome é Maria Lúcia. Maravilhosa. E aí, doutora? Tem como a pessoa receber pensão por morte e INSS juntinhos, assim, coladinhos, maravilhosos? Será que podemos ou não? Tem mais pergunta aqui também, viu? Olha, tem... Deixa eu ver aqui o nome do ouvinte. O Fábio e a Kátia estão participando. A Nilma mandou aquelas mensagens lindas pra gente, viu, Rodolfo? Que ela manda. Um beijo. Bom dia. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. O Sebastian, é, ele está lá na Argentina, mas não perdeu tempo, não. Mandou mensagem pra gente também, viu? Está aqui, ó. E falou que hoje é nhoque com almôndegas. Está servido, Rodolfo? Que delícia, hein, tá? Tá sim, tá. Vou aceitar hoje. Não, e ainda tem, ó, lombo de porco e filé mignon à milanesa. Muito bom. Nossa, que coisa maravilhosa. Bom, vamos lá. Agora, os beijos mandados, vamos à pergunta, né? Então, a resposta dela aí, né, da ouvinte é sim, né? É possível, né, a viúva, ela receber a pensão por morte e ela acumular a aposentadoria que tem direito. Apesar das mudas feitas aí na reforma da Previdência de 2019, ainda é possível acumular a pensão por morte com outros benefícios. Olha, então, está tudo certo. Bom, o Márcio Laércio também mandou um áudio aqui. Pode soltar? Pode, vamos ouvir. Então, vai. Pergunta do Márcio, manda ver. Ô, Maurício. Oi. Eu queria fazer uma pergunta pra ela. Fica à vontade. Igualzinho eu, de bicellosa de vaca, eu já participo de arrematizar o sangue nos ossos, colite, já entrei no processo, já paguei o MNS há muito tempo, trabalho registrado há muito tempo, já está na mão do advogado, sabe? Só que não resolve nada. Faz perícia, faz perícia, continua recebendo, corta, faz perícia de novo. Isso aí é demorado demais a conta, né? Agora o advogado entrou em... o MNS quer fazer o acordo com o advogado, para receber o benefício um ano de novo. Isso aí é complicado, né? Igualzinho eu não trabalho mais, não tem salário mais. Por causa da doença que eu dei. Tá bom, Márcio. Bom, eu acho que a pergunta dele é sobre essa coisa dele receber um ano, faz perícia e corta e tem que fazer outra, né? Então, vamos lá. Fica à vontade. Sim, exatamente. Ele precisa... Porque, na verdade, ele deve estar recebendo aí o auxílio doença, né? E ele tem que ser revisto mesmo, né? Geralmente o INSS, o perito vai dar um prazo, ah, você vai receber por um ano. Depois ele tem que passar por uma nova perícia novamente. No caso dele aí, ele cita, né? Que ele já possui um advogado, né? E, então, assim, por questões éticas, eu não vou entrar muito em detalhe sobre essa situação, mas a brucelose é aquela infecção, né? É transmitida por animais, né? As pessoas. E ainda não tem entendimento que isso aí aposente a pessoa, tá? Não há entendimentos aí na jurisprudência. Por isso que ele tem que estar sempre repetindo aí as perícias. Entendi. Tá certo. Bom, temos aqui também... A Tatiana mandou uma dúvida pra gente falando assim. A minha dúvida é... Eu sou contribuinte autônoma do INSS. Eu preciso pagar o carnê todo mês pra não perder o vínculo, ou eu posso pagar a cada três ou quatro meses? O nome dela é Tatiana. Bom dia, Tatiana. Então, existe sim a possibilidade do recolhimento de contribuições trimestral. Não é algo assim novo, mas ele é muito pouco utilizado. E, então, uma única guia, ela vem e contempla os três meses anteriores. É possível sim. Bom, aqui temos também o Fábio. Ele falou assim, ó, eu sou trabalhador rural e tenho carteira assinada desde os 17 anos. Já estou fazendo 20 anos de contribuição. Quando eu tiver a idade pra aposentar, vai ter passado muito tempo de contribuição. No meu caso, e talvez de muitos, como deve se proceder? Ele agradece e aqui assina como o Fábio. Fábio, bom dia. Não há como se proceder a não ser seguir a lei. Infelizmente, a lei é clara, né? Com 60 anos, né? O trabalhador rural não tem como mudar isso. É, ele está falando que ele vai ter pago muito mais tempo do que era necessário, né? Mas não há, esse daí é um caso que não tem brecha mesmo, tem que seguir. Bom, o Paulo de Bambuí chegou por aqui e falou assim, olha, pergunta por favor, a doutora, sobre precatórios. Minha avó tem 84 anos e o processo dela está há mais de 12 anos na justiça. E até hoje, nada de sair esses precatórios. Bom, geralmente quando é expedido aí o RPV, o precatório, sai dentro de 90 dias aí. Mas é preciso ela verificar, consultar com o advogado dela, qual o motivo da demora aí. Porque depende do lugar, cada comarca, né? Às vezes é mais lento que a outra, tem que precisar verificar com o advogado dela. Então tá bom. Bom, vou mandar um abraço aqui pro Altair, que está ligadinho na Morada do Sol aqui. Mandou um abraço pra gente, viu? Abraços, valeu. Um grande beijo. Bom, Rodolfo, o que a gente faz agora? Ah, infelizmente a gente precisa de encerrar, que a doutora precisa de cumprir a agenda dela. A gente chora. Ah, foi muito bom, viu? A gente quer a doutora toda semana aqui. É verdade, olha, foi um prazer, viu, doutora Saratieli. Muito obrigada por ter pego esse tempo, vindo aqui conversar com a gente, com os nossos ouvintes, com tanto carinho, né? Obrigada. As portas da Ondoeste estão sempre abertas. Agora aqui você vai ter passe livre sempre, né? Pois é. Então vai estar com a gente aí a cada 15 dias. A gente tem o compromisso aqui com a doutora Sara pra resolver, pra ajudar, né? Não resolver, mas ajudar, orientar da melhor forma possível o ouvinte. E a gente vai levantar sempre temas relevantes, né, doutora? Sim, com certeza. Eu que agradeço, viu, Marisol, Rodolfo. Tô muito contente, né, pelo convite. E vamos aí seguir, né, nos próximos 15 dias aí. Vamos ver qual será o novo tema aí que a gente vai debater. É isso mesmo. E lembrando aos nossos ouvintes, vocês que mandaram perguntas e não deu tempo aqui de serem respondidas, vocês não precisam ficar bravos com a gente, viu, pessoal? Na próxima semana, quando ela vier, nós vamos fazer um bloco só pra essas perguntas que ficaram sem resposta hoje. E aí a gente abre o segundo bloco com ela, já com um tema novo. Isso mesmo. Combinadíssimo. Então tá bom. Muito obrigada, viu? Um ótimo dia pra você, uma ótima semana, doutora. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Bom dia, obrigada aos ouvintes aí. Tchau. Foi um prazer. Bom, agora chegando por aqui, Bete Carvalho. O que é, o que é? Adoro. Eita! Tchau.